Paradinha que eu só faço, hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai Júlia, para ser o som Salve no cabião, é o gel do Igalaxô As bebês já tá fazendo Uma epimada louca tá descendo no veneno Com o dedo na boca, tá descendo no talento E eu tô vendo, e eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vai tô nessa linha Cuida E chuta isso aí Para servão Para som, meu Vem dançarina em tudo aqui, viu